Olá, meus irmãos, aqui é o Pastor Carlos Roberto Silva, passando para fazer um contato com vocês. Essa é uma semana muito especial para a Membresia Geral da Decubatão, sede, congregações, todos os nossos campos missionários. Sábado é a celebração da Ceia do Senhor, portanto, não se esqueça, sábado, dia 7, será a celebração da Ceia do Senhor, a partir das 18 horas, ceia online e geral para a sede e todas as congregações. E a partir desta quinta-feira, portanto, quinta, sexta e sábado, culminando com o dia da ceia, estaremos em uma convocação, uma santa convocação. Estaremos jejuando da zero hora até ao meio-dia, pedindo a benção de Deus pelas famílias, pela nossa igreja, pelo ministério, e que a ceia seja uma benção, que Deus continue falando conosco pela sua palavra. Então não se esqueça, quinta, sexta e sábado, jejum de zero hora até o meio-dia, e todos orando e intercedendo por uma ceia abençoada e maravilhosa no sábado, a partir das 18 horas. Um grande abraço a todos, juntos somos mais fortes. Adequo Batão, 85 anos, Pentecostes e Missões, nosso DNA desde 1935.